Você quer ser um cara do bem, assim, na sua profissão? Você quer ser um cara bacana para o mundo da música? Para o seu universo musical, para as coisas que vocês fazem? Para o seu contingente de trabalho, para as pessoas em volta? Para a produção de arte como um todo? Larga o seu ego. Claro que todo mundo fala sobre isso. Às vezes, na prática, é muito difícil. Tem dois tipos de egos, o construtivo e o destrutivo. O construtivo é aquele que te dá segurança para saber quem você é, o que você está fazendo e o que você está pilotando. Que é quando você vai, por exemplo, entrar num avião. Então, esse ego construtivo, as pessoas gostam de ter essa leitura, que é a segurança do profissional que está ao seu lado. E o ego destrutivo é aquele que faz com que você queira impor toda hora a sua linha de raciocínio, a sua vontade, simplesmente quer ganhar todo custo, qualquer discussão. Ou seja, não é um negócio que faz muito bem para ninguém. É um negócio que você compartilha, comunga com as pessoas, né? Existe muita gente que virou engenheiro de som. Isso eu falo porque acontece. Ou virou produtor musical, ou virou uma pessoa dentro do estúdio. Porque elas gostam de tomar controle e tomar partido das suas próprias vontades. E muitas vezes essas pessoas nem são grandes músicos. Às vezes são muito musicais, mas não são grandes músicos. E várias delas, igual a qualquer profissão, são frustradas com a vida. São frustradas com a profissão. São frustradas com a falta do talento para a música, ou pior, com a capacidade de fazer música, com o talento, mas que não teve a perseverança em percorrer um caminho musical saudável e de batalha, de empenho, para ser um bom músico. Isso acontece muito. E é onde os engenheiros de som e os produtores musicais, muitas vezes, competem com os músicos. Se você entende que na sua profissão você está para servir o músico, porque o músico é a ferramenta que vai fazer com que você reaja à arte dele e construa algo tangível, tátil. Como um disco, um DVD, você concretize um sonho alheio e o seu próprio sonho dentro disso, mas com as mãos do músico. Profissionais ao nosso lado exercem uma pressão em cima de vocês, ou dos músicos, para que vocês saibam os mitos e as bobagens do mundo do áudio. Imagina o tanto que deve ser legal para um músico entrar no estúdio e ver aquele tanto de equipamento e de repente ver um espectro-analyzer. Aquelas frequências assim, tudo voando, aquele monte de luz. Muitos produtores e engenheiros olham para aquilo, tipo assim, esse é o meu universo, eu sei tudo, essa máquina aqui, essa mesa de som enorme, eu sei cada... e quantas vezes perguntam, né? Você sabe cada botãozinho desse aqui? Você conhece cada botãozinho desse? É uma forma de exercer poder sobre os músicos. Uma coisa que eu queria desconstruir em vocês é que vocês não precisam de nada disso. Nem essa atitude e muito menos entender quais são essas pequenas iscas que nós, engenheiros e produtores, na nossa profissão, muitas vezes usamos para exercer poder sobre o músico. Então, se você sabe ler um espectro-analyzer, se você entende o que cada botãozinho daquele console faz, guarda para você. Não precisa ostentar isso, não. Porque quando o músico vai ao seu recinto, ao seu estúdio, ou vai à sua direção para registrar o trabalho dele, ele está simplesmente concretizando um sonho, querendo que você consiga, junto dele, chegar a esse resultado final. Ele não quer ser humilhado, não. Ele não quer ser preterido, ele não quer passar por uma pessoa que, de alguma forma, está sendo ameaçada pelo profissional ao lado dele. Então, algumas coisas a gente até esconde, assim. E a gente não precisa fazer o uso dessas ferramentas, não. Se a gente quer fazer música. Às vezes é melhor ficar perto do músico, ser mais músico, do que ser mais técnico. Até sentei para falar isso, porque talvez vocês não entendam a dimensão disso, a longo prazo. A dimensão disso é muito grande. Olha só, eu tenho 20 anos de carreira, né? Imagino que eu vou ter muito mais e vou aprender muito mais com isso, porque eu mantenho sempre uma postura de reflexão. Às vezes a gente é mais turrão com umas ideias, mas eu estou sempre querendo refletir sobre o que acontece comigo, o que já aconteceu, o que vai acontecer. Eu estou sempre em movimento. É assim que eu busco minha vida, com muita humildade. E eu fico vendo, cara, que a maioria dos profissionais que eu vi crescer, que eu acompanhei, tanto enquanto aluno, até um profissional formado, eles ou foram muito bem, ou foram muito mal, ou qualquer fração entre essas duas variáveis, né? E os que foram muito mal foram que desde cedo ficaram impondo demais a sua forma de trabalho, a sua situação, o seu jogo, a sua bola, essa é a minha bola, esse é o meu campo. a longo prazo, não dura muito não, cara. E aqueles que eram mais observadores, solistas, escolares do ser humano, pessoas que queriam, de fato, ajudar o próximo, concretizar grandes sonhos, concretizar grandes trabalhos, pensavam mais no legado do que no dinheiro. Pensar em dinheiro é bom demais, mas pensar no legado é muito melhor, viu? Porque você vai ganhar mais dinheiro. É uma forma melhor de fazer negócio. Imagina-se para cada discussão que você tivesse com um músico, para cada nota que você tivesse argumentando dentro do seu arranjo, para cada momento que você tivesse no estúdio, registrando a obra de uma outra pessoa ou a sua mesmo, eu criasse um caso, é porque eu estou pensando só ali, eu estou muito, muito mergulhado naquela verdade momentânea. Agora, se você, na hora que tivesse uma situação ruim, o cliente, ele fizesse alguma coisa que você não gostasse, ou falasse alguma coisa que você não gostasse, ou pior, ele estivesse estragando a própria obra e você tentando ser escudo dele mesmo, não faz isso, mas você sabendo, mas você tentando propor um cenário para melhoria. Imagina que para cada momento desse, você só se preocupasse com os seus 50 reais por hora que você ia ganhar. Você ia estar assim, sabe, quem já teve experiência na escola, a escola quase que inteira eu ficava olhando para o relógio, louco para dar o recreio, louco para dar a hora de ir embora. Era difícil eu me entreenter em uma aula, igual vocês estão atentos a mim. Era difícil demais. Eu ficava louco para jogar ping-pong, para ir para cá jogar videogame. Não é ruim, vocês lembram dessa sensação? Que é ver o tempo não passar, esse é horroroso, e a maioria dos profissionais são assim. Eles ficam olhando para o relógio para dar cinco horas e cascar fora. Isso é muito ruim. Agora, imagina que por mais adverso que seja, a situação soa dentro do estúdio. Você sendo humilhado, às vezes, pelo cliente. No bom sentido, né? O cara se te desprezando em todos. Então, você pensasse assim, eu estou aqui porque eu estou aprendendo com essa situação, eu estou me calejando com isso aqui, para na próxima sessão, quando isso chegar perto de acontecer, eu já vou estar preparado, eu vou desviar, eu vou conseguir driblar essa situação, vou para um outro lugar, vou propor um outro assunto. Se você começa a pensar que eu vou fazer isso tudo porque daqui a quatro anos eu vou estar fazendo disco de artistas muito maiores, eu vou estar ganhando quatro vezes o meu valor, pensa em dinheiro. Se você quer pensar em dinheiro, pensa. Já que você está pensando a hora passar para ganhar seus 50 reais, então pensa em dinheiro, mas pensa em dinheiro daqui a dois, quatro, cinco, seis, dez anos, vinte anos. Pensa como se fosse uma conta no banco. É impressionante o tanto que a sua tolerância ela passa disso aqui para isso aqui. Então isso é uma dica muito importante, cara, de um profissional experiente que a cada mês me sinto evoluir em todos os níveis, sabe? Enquanto músico, enquanto engenheiro, produtor, enquanto professor e financeiramente e executivamente. Não tive um mês pior do que o outro. Porque desde o começo eu fui começar a analisar isso e analisar dos profissionais ao meu redor que eu valorizava também. São profissionais que para cada momento de angústia ou de desespero dentro do estúdio, uma gravação ou numa mesa de bar que seja, eu pensava lá na frente. Aí você abre o leque seu de tolerância num nível que você não apela com ninguém não. Você não pode deixar os outros escrever trouxa na sua testa, né? Quando chega isso aí até é uma variável minha mesmo que eu penso para mim. Eu fico pensando assim ele já escreveu o trouxa na minha testa? Ainda não. Então pode falar. Então deixa a pessoa falar o que quiser. Ela escreve um to roxa na minha testa de todo tamanho aí eu tenho que posicionar. Mas é engraçado como que quando a gente pensa lá na frente a gente aumenta bastante a nossa tolerância. Isso faz com que a gente entenda mais o comportamento humano. E quando a gente entende mais comportamento humano a gente toma decisões muito mais saudáveis. Desculpa pelos dez minutos de filosofia mas é o core da nossa profissão.